Valeu cidade, valeu você, boa noite! Está chegando o grande dia, hein? Você não pode perder! Participe! E a gente agradece desde já a todos os nossos patrocinadores e apoiadores culturais dessa grande festa maravilhosa que será o Sarau Natalino aqui da cidade de Penedro. Agradecemos a compreensão de todos e desde já desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo com muita paz, amor, esperança e realização no coração de cada um. Eu sou Josué Silva, apresentador e repórter, diretor do Canal Penedro. O Canal Penedro, juntamente com Paulo Modas, aqui na cidade de Penedro, estamos promovendo o segundo Sarau Natalino. Agradecemos também a presença marcante de Adriano Marques. Agradecemos de coração a presença marcante do nosso amigo e companheiro Xande Brasil em nome também do nosso amigo Nenzinho Santana, em nome todo especial do Branquinho do Arrocha, em nome de Mido Santana. Agradecemos de coração em nome de Tiaguinho Cigano e toda a galera da Desejo e Delírio que participar do nosso evento. Um beijo no coração de cada um de vocês. Agradecemos de coração por mais um ano que finda, mas finda na certeza e na esperança de boas realizações para 2018. Por isso, gente, estou passando por aqui só para reforçar e dizer para vocês, estamos juntos, estamos juntos no projeto inovador na cidade mais linda das Alagoas, que é Penedro. Se você ainda não participou, participe. Segundo o Sarau Natalino, na Praça Costa e Silva, contaremos com a presença de todos e a satisfação plena de cada um de vocês. Um beijo no coração e uma ótima noite. É o que informou a TV Web Canal Penedo. Canal Penedo, sempre com você. Um beijo no coração e uma ótima noite para cada um de vocês.